E nós continuamos com os poemas do mineiro Carlos Drummond de Andrade. E hoje selecionamos uma de suas mais conhecidas e expressivas obras, que teve imensa repercussão, causou alvoroço na época, foi um escândalo, enfim. O poema No Meio do Caminho. No Meio do Caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No Meio do Caminho tinha uma pedra. Isso é o que foi chamado na época, mais precisamente em 1928, de poema escândalo. Ele foi publicado pela primeira vez na Modernista, revista de antropofagia, e foi absolutamente criticada pela imprensa, que afirmava que aquilo não era poesia. Principalmente pelas repetições e pelo uso de tinha uma pedra em lugar de havia uma pedra. Esse poema encontra-se disponível no nosso site, é só você clicar lá no link do Via Poética. E para quem adora uma tradicional livraria, que é o meu caso, vale ir até a mais próxima e dar uma espiadinha no livro Alguma Poesia, que foi publicada em 1930.